Fala galera, tudo tranquilo? Aqui quem está falando é o Cooper Colored e hoje estou trazendo mais um vídeo para vocês no canal. Neste vídeo eu vou ensinar como ampliar ou reduzir no Notepad++. É muito fácil fazer isso. Aqui tem duas lupas, uma que amplia e uma que reduz. Vamos clicar aqui na que amplia. A gente vai clicando, vai ampliando, está vendo? Para reduzir você clica aqui na outra. Vai clicando nela, reduz aqui. Não tem segredo nenhum, ok? Espero que vocês tenham curtido a dica. Se curtiram, deixe um like, um joinha, um curtir. Inscrevam-se no canal. Valeu, muito obrigado e até mais.